Senhoras e senhores, o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, hoje presidido por brasileiro que ocupou posição de relevo em meu governo, tem refletido boa parte das apirações do agrupamento em matéria de cooperação financeira e governança econômica internacional. O processo de expansão do banco é parte fundamental do nosso compromisso com uma nova arquitetura financeira internacional. Congratulamos a parceria do NDB com o governo brasileiro no combate aos efeitos da pandemia sobre a renda dos brasileiros. Saudamos também a contribuição em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, especialmente nos setores de energia renovável, transporte e mobilidade urbana e água e saneamento básico. A reunião de assessores de segurança nacional é instrumento relevante para o compartilhamento de informações sobre possíveis ameaças à soberania, à segurança e à estabilidade em nossos países. O Brasil também valoriza a estratégia de contraterrorismo do BRICS. Sua implementação contribuirá para consolidar um entorno regional livre desse tipo de ameaça. Sabemos que o terrorismo caminha de mãos dadas com o narcotráfico da América do Sul em outras partes do mundo. A continuidade dos trabalhos do Conselho Empresarial do BRICS, do SEBRIX, mesmo em meio à crise sanitária, refletiu o interesse de nossos empresários na superação conjunta do atual crise mundial. A declaração do Conselho sobre a pandemia mostrou ser correta a preocupação em se manter as cadeias internacionais de suprimentos e o apoio a pequenas e médias empresas, entre outras medidas. Aseguro aos integrantes do SEBRIX e ao empresariado brasileiro meu compromisso com as reformas estruturais que garantirão um melhor ambiente de negócios, com o consequente aumento da produtividade e dos fluxos de investimentos privados. O funcionamento da Aliança Empresarial de Mulheres é também motivo de celebração. Precisamos da perspectiva feminina e de maiores oportunidades para o empreendedorismo das mulheres em nosso agrupamento. Faço voz de que o trabalho da Aliança, em complementação ao do Conselho Empresarial do BRICS, abra novas perspectivas de cooperação entre nossos setores privados. Parabenizo igualmente os esforços do Mecanismo de Cooperação Interbancária para promover a coordenação entre os bancos à atração de investimentos privados, que é característica comum a nossas estratégias.